tudo bom meus amigos como é que estão mais uma vez aqui fazendo vídeo primeiro um dos primeiros vídeos de 2019 muitos acharam que eu ia parar mas não vou parar e agora tô no próximo vídeo vou tentar já monetizar vamos ver se a gente consegue ganhar um dinheirinho extra né claro agradecendo também nossos colaboradores né que hoje já passam de uns 40 se não me engano infelizmente não vou falar o nome de todos porque são muitos né e eu quero vídeo curto hoje é um vídeo né esse ano eu pretendo não fazer vídeo tanto de bebida alcoólica por causa que eu não bebo né não tem se a prática de bebê e eu senti que eu já tava até gostando de fazer um aqueles vídeo né então para não me prejudicar né com um problema assim de alcoolismo não que eu tenho porque né eu não quero ter né então eu vou tentar evitar fazer vídeo de bebida alcoólica se eu fizer talvez é que eu não gosto de fazer é mas eu vou dizer vocês fazer vídeo falso né né provar algo que não é e dizer que é então eu prefiro vamos evitar esse ano vamos evitar né até mesmo porque até a minha cerveja escura né malzerbia essa malzerbia eu parei de de uma diminuída né que antes para muitos pode ser uma besteira mas o que é que antes eu tomava meio fardo agora já não tô tomando né tô só se tiver que tomar vai ser só na fazer molho né mas é isso aí né é bom para evitar riscos para saúde né mas eu hoje eu quero fazer um vídeo aqui que essa maria hoje tá muito quente tá 35 graus parece que tá parece que tá pegando fogo aqui tem esses é aqui tá escrito aqui sacolé 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 em alguns lugares pelo que você é chupa chupa gelado lambido né mas o que eu quero fazer hoje para vocês é um uma experiência né o momento cororova que nem dizia minha avó quando tava cozinhando né quando tá aprendendo a cozinhar ela dizia que tá fazendo aí guri eu falei tá tô fazendo uma comida é isso aí parece mais cororova né e hoje é o momento cororova né vamos ver se a gente consegue emplacar isso aí nós temos aqui quatro sabor né eles estão tá tão quente aqui que eu peguei ele gelado em menos três minutos eles já descongelaram eles já descongelaram já estão no formato líquido de novo caiu um pingo aqui no teclado meu pai de satamar que não estraga vou ter que secar aqui mas vamos ver aqui tentar abrir aqui né aqui a boa e velha faquinha que eu quero fazer hoje eu quero pegar aqui o sacolé de vamos ver se tem sabor aqui deve ter sabor eu não gosto das coisas que isso aqui é artificial né mas vamos dizer que isso aqui é um sacolé de de uva eu acho pela cor água suja aqui não é tem 55 ml e vamos botar no nosso copo de cerveja e e aí 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 e ele tem bem um gosto de sintético um gosto das crianças que adoro é e aí é a se cor ait bem aqui pelo cheiro é de uma mas é uma uva sintética que nem é É bem denso, parece um suco de um suco em pó forte, chega a ser uma calda. Esse aqui deve ser, não diz o sabor, tem essa aqui que deve ser morango, ou framboesa, não diz o sabor, tem que abrir aqui no dente porque aqui só tem esse copo aqui. Nenhum dos dois, não dá para entender o gosto. É umas coisas meio complicadas, comprei no mercado um fardo. E é bom para diluir a água e fazer suco. Está tudo melado. Aí tem esses outros três aqui que eu também não sei, acho que um é menta, limão e esse azul aqui que eu não sei do que é. Alguma também não diz, aqui eu procurei, não achei o sabor. Vamos ver esse azul aqui, deve ser uma. Tudo mesmo ao gosto. Esse aqui ainda está gelado, vamos quebrar ele aqui um pouquinho. Vamos ver aqui. Gente, vamos tudo ao mesmo gosto, muda só a cor. Vamos ver aqui. Olha o homem do picolé. E esse aqui desconhecido. Aqui não tem armação gente. Passou o carro do picolé, o carro do picolé. Passou o carro do picolé, o carro do picolé. Que vem de ovo. Do ovo. Olha. 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 O carro está feio. É. Se tiver. Toma que eu estou. Traz o pano para mim. Traz o pano para mim. Está gravando? Estou. Traz o pano para mim. Você vai levantar do rabo. Tem que editar mesmo. Pode ficar mais tempo editando. Naquele calor ali. É. Bom gente. Eu queria ter apresentado a minha esposa. Mas ela é envergonhada. Então. Pode ser que no próximo vídeo ela consiga fazer com que ela se apresente formalmente. . Agora vamos mexer. Meu pai do céu. Puxou tudo. cor de uva e vamos ver não ficou ruim mas ficou muito forte muito ficou um como é que eu vou dizer uma calda aí eu trouxe essa jarra também vamos misturar vamos ver como é que ficou pegar a nossa eu vou ter o cotonete lá entra aqui entra aqui entra aqui o que? o que tu quer? o que tu tá fazendo? o suco vem cá fala o que que é o cotonete? o que que tu tá mentindo enrolando aí? o que que é o cotonete? tchau alô a cara de ela aquela parte da água do rio de cacharo abre aí tu tá ouvindo? tá, tô eu botei o cotonete lá dentro com um pouco de raça e um pouco de água se tiver alguma coisa eu vou botar lá pra ele deitar tá tem que dar banho nele dá banho nele pra que? porque tá calor eu já molhei ele não tem que dar banho nele não curta aí pra gente e o charro? não sei de nada o cachorro é teu não, eu vou botar ele pra dentro ali do potinho não, eu não vou tchau vamos ver agora é bem melhor o suco dessa colher ficou mais menos denso e é isso aí gente muito obrigado até mais tchau